E cá estamos jogando New Star Soccer no celular em 2023 Fala gente, eu sou Thiago e você está no Art Gameplay E cá estamos jogando New Star Soccer no celular em 2023 Eu gravei um vídeo no canal falando sobre esse jogo que é o New Star Soccer E ele é um dos vídeos mais assistidos aqui no canal E eu decidi testar o jogo aqui com vocês no celular Estou gravando nessa orientação de tela aqui vertical Eu não gosto muito de jogos assim, eu prefiro jogar na horizontal Principalmente por conta da gravação das gameplays Mas fazer o que? Eu joguei assim E eu vou testar aqui com vocês Thiago, Melo, é isso, Thiago Melo Sexo masculino Vamos avançar aqui Escolha o continente de nascimento, América do Sul Escolha a liga para jogar Nós temos a possibilidade de jogar no Brasil Mil milhão de anos depois Gente, para alincar até com a nossa carreira do Super Soccer Champions Caso você não tenha visto Eu tenho uma carreira com o Crotone do Super Soccer Champions Só que aqui eu vou escolher a Itália para começar a jogar Eu não vou começar no Brasil Ok, você deverá fazer um treino de futebol E impressionar as caças talentos Que no caso aqui são os olheiros O primeiro teste é de técnica Essa habilidade determina o quanto você tem de estilo e efeitos na bola Beleza Chute a bola entre as duas traves Vamos lá É aqui assim Dá um toquezinho Beleza, passou aqui Ótimo Agora vamos ver o quanto você é bom das bolas paradas Defeito ao seu chute Para marcar um gol Então vou tentar fazer um gol aqui Espero que dê bom Vamos ver se Nossa Foi feio essa Dá para cortar essa partezinha do vídeo, né? Fazer um gol simples assim E é melhor, mais fácil Boa O próximo passo é o de força Ele determina a força que você tem Para chutar a bola Vença o goleiro É o objetivo aqui Estou precisando de uma ambulância bem agora Vou brincar Para lá Ligou Eu pensei que ia ser mais difícil aqui Muito bem Ok Esse teste é um pouco diferente Você precisa de boa velocidade Para passar deblando os adversários Então vamos ver Como é Deslize em qualquer lugar da tela Para driblar a bola Corra entre os clones E atravessa a linha verde Pô, então você tem que ir tocando aqui na tela Para ir passando E é isso Excelente A última etapa é a divisão A sua visão permite eu localizar companheiros de time Em uma boa posição durante a partida Chute a bola Do jogador de treinos Chute a bola no jogador de treinos Que é para tocar aqui Será Nossa, só para fazer isso Treino doido Espetacular Você impressionou Sutilão Com suas habilidades Eles estão te dando um contrato Se você quiser jogar para um grande clube Você vai precisar aumentar o seu nível de estrela Impressionar na Itália É isso Vamos lá então O Sudtiró assinou O iniciante Thiago Mello O chefe do Sudtiró afirma Que tem grandes expectativas Para o jogador E quer dar uma chance Para que ele prove Por si mesmo Então Nós vamos avançar aqui Para esse time Eu nunca joguei O New Star Soccer Então Para mim talvez seja um pouco difícil Estou descobrindo Tudo aqui com vocês E vamos lá né Sem mais enrolações Esse é o botão de ajuda Aperte o sim O que você quiser saber Sobre a janela Que você está atualmente Que você está Quer dizer Então aqui nós temos a tela inicial Status Aqui temos habilidades A felicidade Estilo de vida Pessoal Então eu posso contratar Um agente Amador Tem essa outra parte Aqui de baixo Que são as das chuteiras Eu posso escolher Ter essa chuteira aqui Mas Por enquanto né Não tem nada Esse NRG clássico Melhoria de energia Então nós temos a liga aqui Então nós estamos Numa liga Bem fraca da Itália Que da C B Não sei se é a liga B Se é a liga C Sei lá Aqui nós temos as partidas Para jogar aqui Página inicial Aqui é bem simples Estou dando uma conferida Aqui com vocês Para me identificar melhor Para me identificar melhor No jogo Classificações Espacito Tipo de jogador Centro avante Então Eu sou centro avante Nem eu estava Sabendo disso Treinador Fãs Namorada Patrocinadores Então O jogo aqui é bem engraçado Tem cassino Estilo de vida Um monte de coisa doida Para comprar Tem veículos Para o carro pequeno Para o carro esportivo Então Vamos comprar um monte de coisa Aqui De propriedade Para comprar um apartamento Então Nossa primeira compra aqui Vou adquirir Esse apartamento Aqui para ver Como funciona Aumenta o nível De estilo de vida Em 1% Acelera a recuperação Pós partida Em 1,5% É isso Vamos comprar aqui Comprar propriedades O dará um novo lugar Para relaxar E aumentar sua taxa De restauração Depois de cada partida Você deseja Comprar essa propriedade Por 25 moedas Sim Então beleza Comprei Algo aqui Só para testar Com vocês Então aqui tem As estatísticas Os prêmios Os troféus Todos os kits Marcaram gol Marcaram hat trick Fazer 5 passos Em um jogo Fazer 10 passos Em um jogo E é isso gente Então nossa primeira partida Vai ser contra o Bass Via Não sei se A pronúncia está correta Até peço desculpa Para vocês Mas é isso aí Vamos tentar né Esse é o painel De comentários Onde aparecem As notícias Das partidas Assim que a partida Começa Você pode minimizar Ou aumentar Tocando nele Beleza Vamos lá Então é Uma simulação Eu pensei que Eu ia começar Jogando já né Mas Tá bom né Então nós já estamos Perdendo de 1 a 0 Gente Beleza Tem um jogador Aqui Tá pedindo A bola Eu vou tocar Aqui pra ele Ele perdeu Feio aqui A chance Podia ter continuado Sozinho né Eita Então eu vou Ir passando aqui Nossa Foi Horrível Horrível Gente Tentando dar um drible Aqui Mas não deu não Beleza Deu um intervalo Aqui Nós já estamos Perdendo de 1 a 0 Tomei uma Vidinha aqui Pra aumentar a energia Pra nós continuarmos Nesse segundo tempo Gente O New Star Soccer Não era aquilo Que eu tava esperando Eu tava esperando Jogar a partida Até completa Mas é isso aí Melo recebe a bola Eu vou tentar Tá Eu vou Eu vou facilitar aqui Tocando pra esse carinha aqui Passe Ganhamos um Uma oportunidade De dar um passe Mas Ah não Não Eu toquei errado Gente Putz Era pra chutar Eu ia tentar Me aproximar Nós perdemos aqui De 1 a 0 Com Várias Asciladas Perdemos Jogando em casa E eu admito pra vocês Que Esse game Não é aquilo Que eu tava esperando Tivemos Três chances Zero gols Zero assistências Dois passes Com uma nota De 4.5 No jogo Então é isso Gente Nós perdemos A primeira partida Estamos em 15º lugar Aqui Próximo Ao rebaixamento Então a notícia aqui foi Tiago Melo Não conseguiu impressionar Em sua estreia Pelo Sutrol Sei lá Sutrol Não sei a pronúncia Correta desse time Vou ter que pesquisar Depois Acho que ele foi superado Com a situação Disse o treinador É sempre preciso tempo Para resolver as coisas Então vamos avançar aqui Soltarização semanal E uma moedinha De salário É isso né É gente Então nessa primeira partida Aqui Não era aquilo Que eu tava esperando Falo pra vocês Eu não gostei Tanto desse jogo Assim Quanto outros jogos Mas eu decidi Testar aqui com vocês Pra ver como Funcionava esse jogo Se vocês gostarem A gente continua aqui Eu não tenho A intenção De De fazer uma carreira Eu fiz isso aqui Mas de teste Pra vocês verem Nossa primeira carreira Aqui com esse time Doido da Itália Então é isso gente Eu agradeço sinceramente A todos que assistiram Até aqui E se você é novo Já te convido A se inscrever no canal E a deixar o seu gostei Pra que você possa ter acesso A diversos vídeos De jogos muito bons E interessantes Então é isso Tamo junto E Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON